E quem tá comigo também, o Billy, mano, é o Billy. Mano, eu tô ansioso pra ver o maraca, moleque. Já estamos no maraca, moleque. Mano, eu tô ansioso pra ver o maraca, moleque. Mano, eu tô ansioso pra ver o maraca, moleque. Mano, eu tô ansioso pra ver o maraca. Toda arrepiado, toda arrepiado. Caralho, que violado, porra! Voce o voce? Não sei se tá dando pra ver pelos snaps, a torcida aqui no Maraca tá muito mais animada. Óbvio que aquela mesa foi nas quartas e o dia final, mas tá muito mais animada, tá da hora pra caralho. Tá tendo pra caralho, mano, só com os pênaltis. O problema é que, mano... Boa, eu vou participar do momento histórico do Cebão Brasileiro e hoje mais um mexame. Então, mano, é totalmente agoniante, velho. Cachofim! Vamos, pô! Mano, não dá pra fazer mais desmete, não! Caralho! Porra! 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 Não! Você é campeão! Você é campeão! Eu falei pra Juana, falei hoje ela não chora. Cheia de chora. Não, hoje tá de boa, não vou chorar não. Mas, mano, não tem jeito. Essa porra de futebol é minha vida, mano. é o único bagulho que me emociona ser essa coisa de futebol discurso é parecido com o mundo da gente, rapaz obrigado todo mundo rapaz, rapaz, rapaz é obrigado a Dicas e a P&G a tão esperada medalha de olho caralho, de olho? que porra, olho a tão esperada medalha de ouro ninguém vai embora do Maracanã todo mundo aqui esperando pra deixar meu dia mais louco tive que vir aqui dar um abraço a esse cara ó quem tá aqui é nóis, é nóis eu achei que ele já tinha parado de chorar mas aí vão tocar a porra do Irem fudeu é nóis, é nóis, é nóis, é nóis se eu creio eu sei aguardi Obrigado.